E depois de nós lindarmos, mas hoje é a nossa vez, o nosso dia, o dia que nós dizemos adeus. Adeus ao nosso curso, talvez à nossa faculdade e talvez um dos nós dois. É curioso saber que isso realmente pode acontecer e apesar de termos tantas diferenças, vamos compartilhar com as mesmas memórias. Porque fizemos amizades, unimos laços, conhecemos roqueiros, sertanejeiros, mercareteiros, mães e pais calados entre nós. Olhamos uns para os outros, em todos os lugares, inclusive sentados no banco do campus. Colocamos novos propelidos e ouvimos e contamos tantas histórias que podem chegar ao Perú em vez de nós. Afinal de contas, ele não sabe reconhecer uma cachaça de um ambiente sem ele nunca ter existido. Ou um cara que foi pai duas vezes em 14 dias. Ou as aulas extracurriculares do Tião e do Hanouta. Nem o dia que a casa foi a nossa casa. E nem tantas outras histórias que o tempo aqui não nos permite contar. Enfim, cada um de nós é fruto do nosso conjunto. E vocês vão ser uma das memórias mais bonitas do meu passado. A verdade disso tudo é que o aprendizado vai muito além da sala de aula. Mas ali, dentro dela, diante de nós, nós conhecemos pessoas incríveis e comuns. Que também saíram de casa, gente, com seus desafios, anseios e dificuldades. Vindo até nós com conhecimento momentinho e que agora também é nosso. Por isso, agradecemos no mais público de gratidão. A essas pessoas, carinhosamente chamadas de professores. Obrigado pelas técnicas e ferramentas ensinadas. Obrigado pela amizade, conversa, dicas, soluções. E obrigado pelo exemplo de profissional. E daqui, desse dia em diante, você, engenheiro de produção da turma 2015, terá apenas uma regra. Saindo aqui por aquela porta. Saindo aqui por aquela porta. Você poderá ter oportunidade, seguir uma profissão, ter uma carreira na área, ou nada disso. Mas essa regra é sua obrigação. Independente do que vai acontecer na sua vida depois disso, No final, irá chegar uma hora mágica. A hora que você irá olhar para trás e refletir o quão melhor você poderia ter sido. Não é? Pois não. Faça essa mágica acontecer hoje. Assim que sair daqui por aquela porta, tenha coragem de viver a melhor vida que as oportunidades tiveram. Por isso, eu desejo a vocês, meus amigos, Dinheiro E sucesso. Mas em nenhuma hipótese, uma dose completa deles. Alguém pode estar se perguntando por quê. Ou alguém pode entender isso agora, ou em algum momento pós, qualquer. Mas é que A grande questão, talvez a maior delas, É que não importa quanto dinheiro ou sucesso Você pode conseguir ao longo da sua vida ou carreira. Mas o quanto disso não fará a mínima diferença para a sua felicidade. Acima de tudo, de qualquer coisa, de qualquer medo, Seja feliz. Muito obrigado. Obrigada. 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 O que é bom?